Bom, nós vamos falar agora sobre alimentos versus imunidade e vamos falar da segurança dos alimentos. Então, de que forma a segurança dos alimentos vai garantir que a gente tenha uma imunidade melhor? Nós já viemos falando aí há várias horas, né? E dentro dessas horas eu citei que a imunidade, ela é importante, ela é pautada na homeostase do corpo. Ou seja, se nós estivermos bem, se nosso homeostase estiver ok, estivermos equilibrados, toda a nossa imunidade vai funcionar muito bem. Então, o que nós estudamos lá quando nós falamos de imunidade? Nós falamos sobre o efeito do antígeno em cima do sistema imunológico. O imunológico vai responder a um determinado antígeno. Beleza. Então, aqui nessa tela eu coloquei pra vocês aqui um circulozinho mostrando pra gente aqui os alimentos seguros e eles dependendo de alguns fatores externos. Se esses fatores externos que estão aqui descritos forem atendidos, nós podemos ter aqui nesse outro lado os consumidores felizes, comprando de forma segura, saudável, garantindo a sua saúde, inclusive sua imunidade e tendo uma vida saudável. Perfeito. Quais são esses itens que nós deveremos prestar atenção para que nós tenhamos essa qualidade de vida aqui posterior? Segura, comprando os alimentos refrigerados na forma certinha, os alimentos sem apodrecimento, os alimentos sem contaminação de micro-organismos. Quando podemos ter isso? Então, vamos avaliar esse gráfico aqui, que ele mostra de uma forma resumida o que é a produção de alimentos, como ela deve ser organizada durante sua distribuição, seu transporte e durante a sua manutenção dentro dos lugares de venda. Então, olha lá, os alimentos eles são seguros, desde que a gente não tenha contaminações biológicas, e eu botei um bichinho aqui, uma bactéria, desde que nós não tenhamos contaminações físicas, que podem sim trazer prejuízo de saúde, desculpa, contaminações químicas, que podem trazer um prejuízo de saúde e contaminações físicas. Se a gente não tiver esses três itens aqui dentro do nosso alimento, poxa, sensacional. E nós temos que ter cuidado no momento que nós comprarmos também, para que nós não façamos uma contaminação cruzada. Já seria uma culpa nossa. Você não lavar as mãos, você colocar esse alimento que estava seguro, que esse alimento que estava sadio em contato com outro alimento que já não estava, ou com um utensílio que não estava devidamente higienizado. Então, essas situações, elas podem gerar para você um problema dentro do seu alimento. Então, às vezes você faz tudo certinho, a indústria faz tudo certinho, a distribuição é perfeita, o supermercado armazena perfeito e você na sua casa acaba desfazendo tudo que foi feito até lá. Então, o alimento ele é seguro até o momento que nós vamos comê-lo, até o momento que nós vamos consumi-lo. Então, até lá a gente tem que ter todos os cuidados com esse alimento. Então, passada essa fase aqui das contaminações, nós temos a fase da distribuição, da coleta. Nessa fase aqui também, nós podemos ter contaminantes, mas vamos partir do princípio que nós temos atenção a todos esses fatores aqui. E nós vamos partir para um alimento seguro. Então, nós temos lá, no caso dos alimentos do campo, são colhidos. E é que a gente pode ver nessa foto que há uma organização das caixas, para que não haja esmagamentos. Então, há uma organização para transportar esse tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento, ele deve ter essa preocupação durante o seu transporte, para que ele não sofra nenhum tipo de injúria, para que ele não sofra, por exemplo, alimentos de origem vegetal. Não sofra injúrias, para que não entrem micro-organismos oportunistas que podem estar circulando esses materiais dentro desses alimentos. Em alimentos já prontos, para que não haja esmagamento, o amassamento das latas, esmagamento das embalagens, para que haja rompimento e logo entrada de micro-organismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fase também de transporte, de organização. E no transporte, como eu já falei, idem. Temos que ter atenção, não só também ao empilhamento, ao esmagamento, ao rompimento de embalagens. A gente também tem que ter atenção às temperaturas de cada produto. Então, se o produto é um produto de refrigeração, ele deve sair da linha de produção resfriado, deve se manter resfriado durante o transporte e, quando chegou no lugar de revenda, ele tem que ser mantido na refrigeração. Quando você compra, você tem que comprar, ir para casa e refrigerar. Certo? Para quê? Para que ele garanta que ele tenha ali uma segurança, para que não haja desenvolvimento de outros micro-organismos, uma vez que a temperatura ideal dele é aquela temperatura de refrigeração. Se você tira aquele alimento da temperatura de refrigeração e coloca numa temperatura ambiente, os micro-organismos da temperatura ambiente podem muito bem começar a crescer ali. Certo? Então, a gente tem que ter todos os cuidados em relação a esse transporte. E na distribuição também, dentro do supermercado. Está lá, tudo armazenadinho, obedecendo o prazo de validade, que é o ideal, o essencial. Obedecendo a temperatura, obedecendo a disponibilização dentro dos freezers, quem precisa de mais frio, quem precisa de menos frio. Então, obedecendo toda essa sequência. Separando os alimentos dos produtos químicos de limpeza. Então, quanto mais longe dentro dessa distribuição tiver, esses produtos melhor, mais saudáveis. Certo? Produtos que já apresentem deterioração e devem ser removidos desse lugar, para que não contaminem os outros. Enfim, essa série de cuidados que a gente tem que garantir para a segurança dos alimentos. Uma vez que, esse tipo de contaminação pode sim e vai afetar a imunidade. Como a gente já viu aqui, em algumas horas atrás. E a gente já pode concluir que a segurança dos alimentos é um fator determinante para a garantia da imunidade. Sim. Olha aqui os consumidores felizes, só comprando os seus produtos. Com a garantia de que eles serão seguros. De que a sua saúde vai estar preservada. E de que eles terão uma health life. E terão uma vida saudável. Alimentos industrializados. Quais seriam os critérios, assim, desses alimentos industrializados, qual seria a relação dele com a nossa imunidade? Então, esses alimentos industrializados, eles vêm, que a gente pode chamar também de alimentos ultraprocessados. Que aí vem biscoitos, sopas prontas, macarrões instantâneos e aí a gente tem uma infinidade de produtos ultraprocessados. Inclusive aqueles que agora estão na moda, que de tudo tem congelado. Aí você tem lasanha, aí você tem estrogonofe, aí você tem sanduíche, aí você tem pizza, aí você tem tudo congelado. Mas essas substâncias, esses alimentos, para que eles se mantenham aptos ao consumo, para que eles tenham sido congelados e muitas vezes resfriado apenas, para que eles tenham durabilidade de prateleira, né? São adicionados muitas substâncias, de forma que elas tenham poder de conservar esses alimentos por tempos prolongados. Então, a gente tem aí corantes, acidulantes, saborizantes ou flavorizantes. Nós temos espessantes, enfim, nós temos uma variedade de aditivos alimentares que podem ser colocados nos alimentos. E essas substâncias não comuns aos alimentos, podem sinalizar para o nosso organismo que nós temos uma substância estranha, que nós temos um antígeno. E o nosso corpo pode reagir àquele alimento ou àquele aditivo alimentar que está presente dentro do alimento. E muitas das vezes a gente nem sabe qual desses itens que estão dentro desses alimentos vão gerar esse problema de saúde. Então, é interessante diminuir o consumo deles, porque eles podem sim, de forma imperceptível, para aquele que eu consumo, gerar um distúrbio na imunidade. Pode gerar um processo alérgico, né? Por exemplo, erupções na pele, que já é sistema imunológico agindo, né? Nós temos aí a produção das imunoglobulinas dentro do sistema imunológico, que essa imunoglobulina é, essa IgE, que vai disparar para você um processo alérgico. Então, a gente tem aí que dentro desses produtos, muitas pessoas são alérgicas a corantes, corantes vermelho, o corante amarelo, o corante caramelo. Então, nós temos muitos indivíduos alérgicos e algumas das vezes esses produtos trazem esses ingredientes e a gente acaba nem sabendo, não tendo a curiosidade de ir atrás e olhar, para verificar se todos aqueles aditivos que estão adicionados ali, eu posso comê-los ou não. Então, o nosso corpo pode mandar uma resposta. Além disso, são alimentos com muitas calorias, né? Que a gente chama de caloria vazia, que são aquelas calorias que não vão trazer para você um benefício fisiológico, né? Por exemplo, uma construção muscular, uma gordura saudável, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vem ácidos graxos saturados, aumentam o seu colesterol ruim, o seu LDL, vem um excesso de carboidratos que logo mais, quando você não conseguir processá-los todos, vão se converter em triglicerídeos. Então, você pode sim vir a ter um sobrepeso e, claro, depois, se esse comportamento fosse propagando e propagando, você pode vir a ser um indivíduo obeso. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com esses alimentos industrializados ou ultraprocessados. E agora, falando das coisas mais bonitas, né? Temos aqui os alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais, né? A gente olha assim, caraca, alimento funcional, significa que ele funciona? Todos os alimentos funcionam, né? Mas o alimento funcional, ele tem uma função a mais. Então, os alimentos, por si só, ele tem função de nutrir. E os alimentos funcionais, eles têm, além da função de nutrir, eles têm outras ações que vão gerar benefícios de saúde para os indivíduos que os consumirem. Então, por isso que eles são tão importantes e isso vem sendo estudado já há alguns anos. E a cada ano, a cada tempo que se passa, nós vamos descobrindo novos alimentos funcionais, descobrindo novas características desses alimentos e os seus benefícios de saúde para nós, seres humanos. Então, é importante a gente falar deles aqui. Então, olha lá, eu coloquei alguns exemplos aqui, não são só esses, tá? Existem vários exemplos aqui que a gente pode citar, mas eu separei alguns que eu achei legais da gente tratar aqui na nossa palestra. Soja e seus derivados, então as sojas têm as isoflavonas, são proteínas e proteínas da soja, tem ação estrogênica, ou seja, na produção de estrógeno, com alívio das ondas de calor em mulheres na menopausa. Também atua na redução dos níveis de colesterol. Então, olha só, essa ação estrogênica é interessante, né? Para nós, mulheres ou adolescentes que já tiveram seu período menstrual, é bastante interessante, porque isso a longo prazo, né? Fazendo o consumo disso a longo prazo, lá na frente, quando nós, mulheres, chegarmos na menopausa, nossos efeitos serão menores, né? Uma vez que a gente come um alimento que traz na sua composição essa ação estrogênica, então, para a gente é importante. Uma vez que na menopausa essa produção de hormônios, ela é diminuída, assim, de forma abrupta, e traz, assim, problemas bem sérios para a gente, como ressecamento das mucosas, estresse, que a gente já falou aqui também sobre estresse, calor, né? Que vai gerar um estresse também para a gente, que é um problema ruim. Mas já para crianças, existem alguns estudos que já não recomendam em função da possibilidade da puberdade precoce. Então, essa soja, ela tem que ter público para consumir esse produto. Salmão, atum e sardinha. Nós vamos falar desse, do salmão um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar de ácidos graxos poliinsaturados. Mas aqui ele está dizendo, ó, que o salmão é rico em ômega 3, reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e possui ação anti-inflamatória. Então, por exemplo, ele estando presente dentro da proporção certinha, né, entre ele e o ômega 6 dentro do nosso organismo, nós vamos ter uma diminuição das inflamações, né? Nós já vimos lá que a obesidade são inflamações constantes. Já a presença do LDL, ele já é capaz de reduzir a quantidade dessas inflamações. Então, a gente pode dizer que ele é um agente anti-inflamatório. Muito importante, por exemplo, para quem já está com sobrepeso e obesidade. Cereais integrais. Aí a gente tem aqui também leguminosas. Temos hortaliças e frutas com casca. E aí fala sobre as fibras, né? Solúveis e insolúveis. A doutora Daniela, que não sou eu, é a outra doutora Daniela, vai falar um pouquinho sobre prebióticos, né? E além de falar de probióticos, também com o funcionamento do intestino, ela vai explicar bem direitinho isso daí. É um assunto muito interessante em relação às fibras. Mas as fibras, elas atuam no melhoramento do funcionamento intestinal, uma vez que, como elas não são calóricas, o intestino não absorve essas fibras, elas ajudam a passagem dos alimentos. E como elas são, elas ajudam no controle dessa glicemia, por exemplo, existem alguns tipos de amidos, por exemplo, que são amidos insolúveis. Na verdade, não é nem insolúveis, são amidos não digeríveis, que a gente chama de amidos resistentes. Eles passam, mas não são absorvidos. Isso é legal, porque o amido é rico em glicose. Então, quando o amido desse, que ele é resistente, passa pelo nosso intestino, ele vai levando aqueles outros alimentos que estão ali, ele aumenta a motilidade intestinal e melhora o bolo fecal. Então, a gente tem aí esse caminho das fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal. Então, elas são muito importantes. Tomate seus derivados, pimentão vermelho, melancigo e abelha vermelha. Eles têm licopeno. Licopeno é um tipo de carotenoide que tem função antioxidante, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente o que são esses antioxidantes. Resusem os níveis de colesterol e os riscos de certos tipos de câncer, como o de próstata. Então, eles são substâncias bastante importantes que a gente classifica dentro dos compostos bioativos, essas substâncias. Alimentos bastante coloridos, indo do vermelho, amarelo, laranja, todos eles têm mais ou menos essa função. São dentro dos grupos dos carotenos. Leites e produtos lácteos fermentados. Vamos falar, a doutora Daniela vai falar aqui mais pra frente, sobre prebióticos e probióticos. Dentro desses prebióticos aqui, está citado os frutólicos sacarídeos e a inulina. Os prebióticos, eles funcionam como fibras que vão atuar de forma sinérgica com os micro-organismos. Então, a presença desses prebióticos, eles auxiliam o crescimento dos probióticos. Então, por isso que eles são tão importantes de estarem juntos numa formulação dessa. Então, é bastante interessante, mas isso vai ser falado um pouquinho mais na frente. Os compostos bioativos dentro dos alimentos funcionais, dentro dessa classe que eu acabei de falar aqui, dos carotenos, estão dentro dessa classe de compostos bioativos. Dentro dessa classe, a gente tem uma infinidade de moléculas. Nós temos os compostos fenólicos, que abrangem muitos ácidos fenólicos. Podemos citar dentro desses grupos também as antocianinas, que são compostos de coloração rocheada, que nós temos aí presente nas uvas, no nosso açaí. Então, que dizem até, tome um cálice de vinho por dia, que você vai ter uma melhora na sua saúde. Tá relacionado com as antocianinas, né? Que estão dentro dessa uva, uva vermelha, tá? Licopeno, que é o que vai dar característica avermelhada. E deixo claro aqui que o licopeno, ele realmente é mais biodisponível em produtos processados. É como se ele sofresse uma ativação por ação do calor. Então, por exemplo, nós temos licopeno no tomate, principalmente nas cascas. Então, se nós comermos ketchup, nós temos uma maior efetividade. É um produto processado, industrializado, porém, o licopeno vai estar mais disponível nesse produto. Temos os carotenoides, que são também dos mesmos grupos do licopeno. O licopeno pertence aos carotenoides, mas nós temos outros carotenoides, como as prós-vitamina A, que são presentes em cenouras, no Buriti regional, no Murici, que também é regional, da nossa região norte, acredito até do centro-oeste. São alimentos riquíssimos. Tucumã também, acupunha, então são alimentos que têm grandes concentrações de carotenoides e que podem ser incorporados na nossa dieta para que a gente consiga obtê-los a partir de alimentos de origem vegetal, que é onde eles estão presentes. Normalmente, os compostos bioativos, eles são produtos de metabolismo secundário dos vegetais. Então, os vegetais, eles têm o seu metabolismo normal, tradicional, fotossíntese, produção de carboidratos, produção de amido, produção de pectina para a formação das cascas mais firmes. E por estresses hídricos, ou por estresses de calor, ou por estresses de praga, são formadas essas substâncias dentro dos alimentos. Mudanças climáticas, mudanças de composição do solo, então, são formados esses compostos bioativos, que são metabolismo secundário das plantas. E já vem-se há um tempo estudando a presença desses compostos bioativos e vendo os seus benefícios de saúde na presença desses alimentos. Benefícios que variam desde prevenção de doenças cardiovasculares, de distúrbios neurológicos, aí dentro desses distúrbios, a gente tem o mal de Alzheimer, o Parkinson, câncer, infecções, distúrbios do sistema imunológico, todos que vão estar associados aqui, normalmente com estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio, que vão paulatinamente, causando uma destruição celular no nosso sistema, e essa destruição celular, se a nossa alimentação não tiver a presença de frutas, vegetais, os quais têm esses compostos bioativos, que atuam como antioxidantes, ou seja, com a neutralização dessas espécies reativas de oxigênio, nós teremos aí, de repente, uma pré-exposição maior em adquirir essas doenças cardiovasculares. Por isso da importância tão grande de se alimentar de frutas e hortaliças todos os dias, certo? Então, eu coloquei aqui dois exemplos só, não coloquei muita coisa, de um composto fenólico, né, da classe, são vários, então essas posições aqui de ocupação desses anéis aromáticos, elas vão ser alteradas, e nós temos os carotenoides também aqui, que também vão variar de acordo com o tamanho da sua cadeia, da sua cor, enfim. Mas a gente pode já ver por aqui que eles são compostos aromáticos, e é essa característica aqui, dessa molécula, que vai dar a característica da molécula, do composto, dele ser antioxidante, tá? Então, como são importantes esses componentes que estão presentes dentro das plantas? Então, compostos bioativos nos vegetais, né? Os alimentos de origem vegetal são fontes de energia, sim, porque tem proteínas, vitaminas, minerais, e é a única principal fonte de vitamina C, apesar de hoje já termos alimentos enriquecidos com a vitamina C, mas de forma natural, como você já se vem estudando, a forma natural de apresentação dessa vitamina dentro de alimento, ela tem um maior sucesso de absorção do que em suplementos alimentares, como a gente vê comercializado aí, tá? Então, é muito mais sucesso você incluir na sua alimentação produtos que tenham vitamina C, alimentos, frutas cítricas, do que você realmente tomar um suplemento alimentar, tá? O efeito, a efetividade melhor no produto. Por quê? Porque ainda não se sabe exatamente como essas substâncias atuam no organismo, mas sabe que o sinergismo do todo daquela fruta ou daquele alimento vegetal, tudo junto gera uma maior biodisponibilidade daquela vitamina. Então, fica a dica pra gente comer os alimentos in natura ou frescos, tá? Folatos, fibras, compostos bioativos, das quais o metabolismo humano também é dependente. Então, a gente depende aqui de muitas coisas pra que o nosso organismo funcione muito bem. E se ele funciona muito bem, a nossa imunidade também vai funcionar muito bem. esses alimentos vegetais, sejam frutas ou hortaliças, eles previnem doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente pode falar de obesidade, número um, number one. Podemos falar de hipertensão, podemos falar de diabetes, podemos falar de doenças cardiovasculares, podemos falar de doenças cerebrais. Então, a gente tem aí vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis que podem estar relacionadas ao consumo, ao não consumo desses alimentos. Então, como eles atuam? Como esses compostos bioativos atuam? A ação principal aqui é uma ação antioxidante. Então, a gente tem como a ação principal a ação antioxidante. Em seguida, nós temos a modulação na expressão de genes que codificam proteínas envolvidas em mecanismos intracelulares de defesa contra processos oxidativos. Ou seja, essa ação antioxidante pode se dar por uma disponibilidade eletrônica que ele tem para poder neutralizar um agente oxidante ou com proteínas que evitem esses processos oxidativos degenerativos, principalmente em estruturas de DNA e de membranas, certo? Como eu falei lá na frente, eles não atuam por ação isolada, como a gente usa na forma de suplementos, não sendo eficaz em doenças crônicas não degenerativas. Ou seja, a melhor fonte para que você absorva esses nutrientes é pela dieta alimentar. Então, os artigos aqui os quais eu consultei estão com essas informações de suplementos e é uma rotina a gente acabar se suplementando. Ah, não como bem, eu sei que se eu não comer vitaminas, eu posso ter uma queda na minha imunidade, então vou começar a tomar vitaminas e tal. Vamos dizer que não vai ter efeito? A gente não pode garantir, né? Porque é um medicamento, é comercializado, já tem comprovação científica, mas alguns estudos estão dizendo que a absorção deles não é tão eficiente quanto a absorção mediante alimentos. Então, a gente deve levar isso em consideração. Então, fatores como a biodisponibilidade, a ação sinérgica, a ação sinérgica, ou seja, de tudo aquilo que está dentro daquele alimento, atuam no processo devendo incluir na dieta alimentos vegetais ricos nessa substância. Então, dica da nutricionista aí de vocês que já falaram pra vocês, quanto mais colorido o prato, mais saudável. Verdade, né? Tudo verdade. Então, quanto mais colorido, mais nutrientes você está incluindo na sua dieta, mais saudável vai ser a sua dieta e maior concentração de componentes buroativos você pode estar ingerindo nessa sua refeição. então, como esses compostos bioativos vão atuar no nosso organismo? Então, eu coloquei aqui uma relação entre estresse oxidativo e a ação antioxidante. O que seria esse estresse oxidativo? Ele acontece naturalmente? Oh, meu Deus, eu sou exposta a uma situação em que eu vou ter um estresse oxidativo? Oh, meu Deus, o que é estresse? A gente já falou de estresse e tal. Calma. Esse estresse oxidativo ele está diretamente relacionado com espécies reativas de oxigênio. Então, pelo simples fato de nós respirarmos, de nós produzirmos energia nas nossas mitocôndrias, a gente já tem o estresse oxidativo dentro do nosso organismo. É normal. Então, todas as nossas reações fisiológicas e todas que acontecem dentro do nosso corpo, nós temos a geração dos estresses oxidativos, ou seja, que são a formação de espécies reativas de oxigênio. Fato. Mas, o nosso corpo ele é capaz de restabelecer a homeostase em função desses processos que acontecem em fisiológico do nosso organismo. Então, ele consegue reverter, ele consegue, ele tem agentes antioxidantes endógenos para tentar equilibrar essa balancinha aqui que eu coloquei de agentes antioxidantes e a formação de radicais livres. Então, a gente tem um controle como se fosse uma correção dentro do nosso organismo na tentativa de corrigir esse desequilíbrio. Porém, algumas vezes, né, nós nos, nós nos, acabamos nos expondo a situações de estresse. Outras, além do simples fato de existir, respirar, enfim, as ações fisiológicas naturais do corpo. Então, a gente tem outras situações de estresse que podem desequilibrar esse ritmo aqui. Então, a gente acaba ficando com mais radicais livres do que antioxidantes. Então, a gente tem aqui, ó, o estresse oxidativo, o que ele vai gerar nas células, né? Então, nós temos uma célula normal e aí nós temos os radicais livres aqui, como nós já falamos, né? A situação, por exemplo, em que há mais radicais livres do que antioxidantes, e aí a gente tem a ação desses radicais livres na célula e a célula com estresse oxidativo, ou seja, isso aqui é um prejuízo muito grande a longo prazo, principalmente, tá? A gente vai ver aqui que essa ação antioxidante, ela tá relacionada com as espécies reativas de oxigênio. Como nós já falamos, eu coloquei só três aqui, tá? Inclusive, eu coloquei uma que é a mais reativa, que é o radical hidroxilo aqui, pra gente ilustrar o que seria essa ação dessas espécies reativas de oxigênio, conhecidas também como eros. Como eu falei lá no slide anterior, esses estresses, eles são gerados de forma natural no organismo, porém, o nosso organismo, ele tem antioxidantes que vão conseguir restabelecer esse sistema. porém, nós não sofremos apenas a ação do estresse oxidativo promovido pelo organismo, nós sofremos a ação de outros agentes. Então, a gente tem aqui, ó, outros agentes, radiação ultravioleta, poluição do ar, estresse diário, a gente já falou como isso aqui machuca a gente lá, dieta inadequada. E aí, todos esses fatores juntos e shallow now vão atuar de forma bastante significativa no estresse oxidativo. Então, a gente tem o estresse oxidativo do organismo, propriamente dito, e nós temos o estresse oxidativo promovido por situações externas, tá? E aqui em curso outras situações, inclusive, como a gente falou lá na nossa primeira página, acredito eu, sobre atividade física intensa. Ela é um outro agente que vai gerar espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas vão formar os radicais livres através de desemparalhamento eletrônico. Então, nós temos aí um oxigênio que perdeu um elétron e ele perdeu um elétron e ele vai ficar desesperado por encontrar um outro elétron. E nessa saída do oxigênio que está com o elétron desemparelhado para buscar um outro elétron, ele vai começar uma cascata de vários desemparelhamentos, o que vão gerar vários radicais livres. Quanto mais exposto a essas situações que a gente acabou de falar aqui, eu estiver, mais radicais livres eu vou ter. Isso é uma coisa ruim. O que nós vamos ver aí que existem efeitos muito, muito ruins para o coração, para o envelhecimento das células e isso não é bom. Então, a gente vai gerar aí uma série de doenças degenerativas em função da formação desses radicais livres. Esses radicais, eles também adoram atacar alimentos ou membranas ou células que tenham gorduras, gorduras insaturadas. Então, elas vão agir ao lado das duplas ligações e aí vão tornar essa molécula um radical livre. Então, são as macromoléculas que mais sofrem são os lipídios. Certo? Então, a gente tem aqui também uma foto mostrando a ação dos radicais livres aqui na célula e ela danificando as membranas celulares. E aqui no outro ladinho, a gente tem uma membrana saudável devido à ação de antioxidantes. Falamos aqui que os compostos bioativos presentes nos vegetais, eles são antioxidantes muito potentes. Então, a gente tem aí a ação desses oxidantes presentes nos vegetais que podem auxiliar na redução dessas espécies reativas de oxigênio. Então, é perfeito. Vamos comer frutas e hortaliças para que a nossa saúde seja restabelecida. Então, olha lá. Quais são os problemas causados por esse estresse oxidativo? Então, nós temos aí câncer e a gente vê hoje uma grande quantidade de pessoas adoecendo com câncer, tirando nesse momento de pandemia que o que a gente mais vê realmente são pessoas sofrendo com o Covid-19. Mas, depois que isso tudo passar, creio que esse cenário se mantenha. Então, a gente tem também uma arteriosclerose que são inflamações e degradações nas artérias, por acúmulos de lipídios, gorduras saturadas, baixa inclusão de ômegas 3 na nossa dieta, né, para reduzir essas arterioscleroses e exposição àqueles agentes que a gente acabou de falar, que vão gerar radicais livres. Esses radicais livres vão atuar de forma bastante drástica aqui nessas nessas artérias. Teremos envelhecimento precoce, tá, das células, processos degenerativos do sistema nervoso central e aqui a gente pode falar de doenças como par, que são mal de Alzheimer e alterações imunológicas. Olha nós aqui, alimentos e a imunologia. Então, de que forma a gente pode tentar remediar isso aqui, né, incluindo agentes antioxidantes na nossa dieta? Então, além dos antioxidantes já presentes no nosso organismo e que por um excesso de exposição a agentes estressantes a gente não consegue, nosso organismo ele é incapaz de combater toda a formação de radicais livres, o certo é a gente incluir na nossa dieta substâncias antioxidantes, ou seja, alimentos que tenham esse poder antioxidante. Então, nós temos aqui um antioxidante, ó, ele vai doar esse elétron pra esse radical livre que tá desemparelhado, então vem aqui é 2, 4, 6, 0, 1, 8, agora são 7 e aí a gente tem essa doação de elétron aqui pra que esse átomo de oxigênio que vai querer formar o radical livre esteja em estado. Então, aqui mais pra frente a gente tem um esquema de como funciona esse antioxidante, ele é simples, então o antioxidante com elétron pra doar doou esse elétron pro radical livre e esse radical livre foi neutralizado. Quando a gente tem essa ação bastante efetiva nós temos uma situação de saúde. Perfeito. Então, já vimos aqui que fazemos alterações na dieta e em algumas situações que a gente possa eliminar na nossa rotina diária que causam esses estresses a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Esses agentes antioxidantes eles podem ser endógenos ou exógenos, tá? Esses agentes exógenos são o que a gente absorve pela alimentação. Então, a gente tem aqui vitamina E, vitamina C, beta-carotenos, flavonoides, licopenos. Quais são esses alimentos que estão envolvidos aqui com essas substâncias? Vitamina C a gente tem uma diversidade de alimentos que são ricos em vitamina C. Por exemplo, um alimento nosso da nossa região norte aqui e dos Andes das regiões andinas nós temos pesquisadores da Embrapa que estão estudando bastante é o camu-camu, né? Que hoje existem alguns plantios que eu já soube, já li algumas notícias, estão fazendo plantações em terra firme aqui no Brasil e a gente já vê esse camu-camu sendo comercializado e tal, mas é difícil da gente conseguir comprá-lo ainda, né? Ele ainda não está nesse patamar aqui, pelo menos no nosso estado da gente conseguir comprá-lo para conseguir comê-lo como uma fruta que a gente vai ir lá na feira e consiga comprar um suco, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que chegue. E ele é riquíssimo em vitamina C, então seria uma excelente opção. E além da vitamina C, ele também é rico em compostos fenólicos. Importantíssimo também porque são também agentes antioxidantes. Os beta-carotenos aqui que a gente já falou, das cenouras, do buriti, do murici, que são ricos em beta-carotenos. flavonoides, também existem alimentos como uvas, até o próprio açaí tem flavonoides. E o licopeno do tomate, especialmente em alimentos processados. Os antioxidantes endógenos são sintetizados pelas células. Isso aqui é legal, porque, olha, a gente tem um antioxidante endógeno, a gente tem a glutationa com a enzima Q10 e ácido tioctínico, e as enzimas, que também atuam como antioxidantes, que são superóxido de esmutase, catalase e glutationa peroxidase. Essas enzimas, elas têm cofatores, que participam do funcionamento dela. Estão relacionados com cobre, zinco, manganês, ferro e selênio. Então, mesmo que eles sejam endógenos, eles precisam de cofatores que muito provavelmente devolviam vida à dieta. Então, isso daqui tem que ser observado que a gente também tem que comer alimentos que tenham esses minerais para que a gente consiga suprir a necessidade desses antioxidantes endógenos também. E agora, nós não nos falamos de vegetais, falamos de compostos bioativos, falamos de estresse oxidativo, falamos de agentes antioxidantes, falamos de um monte de coisa, e nós vamos falar agora de probióticos, né? Minha área, trabalho com isso, adoro, e inclusive para falar um pouquinho sobre isso, de forma mais aprofundada, eu convidei a doutora Daniela Campos, que é minha chará, né? Mas não sou eu, é outra Daniela, e ela vai falar para a gente sobre esses probióticos, vai fazer uma palestra sobre isso aqui, eu a convidei para fazer participação nesse mini curso, uma vez que ela trabalha com isso, trabalha com o intestino e a imunidade intestinal, então eu acho que é muito interessante a participação dela aqui, e eu vou convidá-la, vou colocar ela agora para falar com vocês, já já a gente volta. Primeiramente, eu queria agradecer a professora, a doutora Daniela, pelo convite da gente vir falar sobre um tema ainda pouco difundido e pouco falado, principalmente no meio acadêmico. Hoje a gente veio conversar com vocês sobre a conexão cérebro-intestino e uma visão da fisioterapia integrativa. E quem sou eu? Bem, eu sou Daniela Campos, eu sou fisioterapeuta com especialização em vigilância e saúde e hoje trabalho com a formação de microfisioterapia e a visão da fisioterapia integrativa. Eu queria começar falando que uma das coisas que a gente busca nessa visão integrativa é então, o ser vivo, ele precisa ser olhado como um todo, onde ele vive, com quem ele vive, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos de forma integrada, ou seja, que meios tóxicos físicos, a sua alimentação, a sua geobiologia, de onde ele veio, quais são os seus antepassados, as suas emoções e tudo isso é que a gente tem que olhar no ser vivo integral. E a microfisioterapia, que é a técnica em formação que eu utilizo como tratamento, a gente tenta olhar não só o peixinho de forma dicotomizada, ou seja, de forma separada. Se eu estou com uma dor no ombro, então, eu só me interesso pela dor no ombro. Não, a gente tem que olhar o ambiente em que esse peixinho está inserido, que seriam suas emoções, as suas relações, até as suas questões financeiras influenciam para a saúde como um todo do peixinho. E aqui é uma imagem onde a gente fala que o homem primitivo, até um meme de brincadeira, ele viveu primeiro no mundo paleolítico, depois no mesolítico, neolítico, e hoje ele vive no mundo atual ansiolítico. Porque se a gente, uma das coisas que a gente mais percebe é o homem cada vez mais ansioso, é o homem cada vez mais depressivo, o homem cada vez mais adoecido. E a gente vai começar falando um pouquinho dos intestinos. Eu não sei se você sabe, mas o intestino ele é um dos nossos maiores órgãos sensoriais do corpo. E aí, quando a gente pensa na microbiota, ou seja, é todos os micro-organismos que estão coabitando em cinesismo junto com nós, seres vivos, só para vocês terem noção, para cada uma célula do nosso corpo, nós temos aproximadamente 10 micro-organismos coabitando dentro da gente. Então, a gente tem esse microbioma, que é o conjunto desses micro-organismos vivendo com a gente, e nós temos os probióticos, que seriam a favor da vida, e os prebióticos, que seriam antes da vida, e assim formando a pequena vida, que seria a microbiota. E para que serve então a nossa mucosa intestinal? Qual é a função da mucosa intestinal? Basicamente, ela é capaz de produzir os nossos hormônios, enzimas, as nossas células de defesa, praticamente de 70 a 80% do nosso sistema imunológico, das nossas células de defesa, são produzidos dentro dos nossos intestinos, além de vários neurotransmissores do bem-estar, do humor, em toda a absorção das vitaminas e sais minerais dos nossos alimentos. E ela serve para quê? Ela evita então a entrada desses organismos de macromoléculas, principalmente macromoléculas proteicas, e algumas que podem causar alergia, ela evita que a gente que passe através da nossa corrente sanguínea metais tóxicos, evita a absorção de toxinas originadas, principalmente de infecções crônicas, bacteriana, fúngica e parasitária. Por isso que ela faz muita parte do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ela é a primeira camada, uma camada de proteção. E uma coisa que é muito comum e que a gente percebe muito no dia a dia no consultório é a desbiose. E o que seria essa desbiose? Literalmente desbiose é o desequilíbrio, ou seja, os prebióticos, os probióticos e os simbióticos que tem na nossa flora intestinal, eles estão em desequilíbrio total com as bactérias patogênicas, ou seja, não há um equilíbrio entre bactérias patogênicas e bactérias benéficas, causando assim um desequilíbrio na gente. E essa desbiose, ela faz com que entrar por essa mucosa ocorrendo em si a passagem de toxinas, de antígenos, de bactérias, levando assim uma hiperestimulação do nosso sistema imune, ou seja, a gente falou lá atrás que praticamente 70% de todas as nossas células de defesa são produzidas no intestino. Então, quando ele se vê aberto por esse desequilíbrio das bactérias, ele acaba sendo hiperestimulado e produzindo ainda mais células de defesa. E isso acaba causando então na gente alergias, hipersensibilidade e uma resposta autoimune. Isso aí fica muito ligado com as doenças imunológicas, ou seja, uma fadiga imunológica. Junto com isso, o nosso fígado ele tenta compensar o que está acontecendo no intestino, porque ele é o segundo órgão que filtra então o sangue. A gente sabe que o fígado é capaz de filtrar praticamente um litro de sangue por minuto. E aí, esse excesso aí devido à inflamação e a abertura então do intestino acaba causando também uma série de problemas e um estresse oxidativo, um estresse hepático. Aqui nessa figura a gente está demonstrando exatamente um intestino normal, saudável e um intestino inflamado. Com a inflamação há uma abertura, ou seja, existe um junk links entre os intestinos que é como se fosse os dedos assim cruzados impedindo assim a passagem dessas macromoléculas. Mas quando a gente tem um tecido inflamado acaba passando tudo contra as células. Então aqui a gente vê especificamente os junk links, o tecido inflamado passando assim células, patogênicos, comidas que levam alergia, tudo acaba passando no tecido inflamado do intestino. E quais são os principais sinais para a gente perceber então essa desbiose no intestino? Sinais comuns que a gente vê é a distensão abdominal, dores, queimação, flatulência, indigestão, diarreia ou constipação, sensação de empaixamento, restos alimentares nas fezes, língua branca e mau hálito. E se a gente prestar atenção, constipação faz parte de em torno de 80% das mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras comumente são mulheres altamente constipadas, levando então a gente entender que a gente tem uma desbiose crônica, ou seja, um tecido desse intestino altamente inflamado. E quais seriam então as causas que levam então a inflamação ou desequilíbrio do desse intestino? Olha só, principalmente antibióticos e uma série de medicamentos, principalmente medicamentos em excesso, excesso de higiene, ou seja, há estudos hoje mostrando que o excesso de limpeza tem afastado um pouco dos nossos micro-organismos do corpo. Excesso de fumo, infecções de repetição, então aquela pessoa que vive com infecções, estresse e fadiga, e se a gente pensar no dia de hoje com a quarentena, nos dias de hoje com o coronavírus, a gente tem muitas pessoas hoje estressadas, então provavelmente nós temos muitas pessoas hoje já com desbiose, se não tinham, provavelmente elas estão com fatores de risco nesse momento para terem a desbiose ou a inflamação ou o desequilíbrio dessa microbiótica do intestino. Poluição, a idade também, quanto mais velho, mais desequilíbrio é comum a gente encontrar nessa microbiota, o álcool, o sedentarismo e a alimentação. Observe que esses fatores que agem diretamente no desequilíbrio da microbiótica, muito desses são fatores que estão no nosso controle, ou seja, eu posso optar em escolher esses fatores e diminuir esses fatores de risco para sim ter uma flora intestinal mais saudável. E aí, aqui a gente está vendo a ligação do cérebro e do intestino. Essa ligação entre cérebro e intestino é feita pelo nervo vagal. Esse nervo é o maior nervo que a gente tem no corpo humano dando essa resposta do intestino ao cérebro. E quando a gente tem então uma microbioma disfuncional, a gente acaba vendo também alterações no comportamento, ou seja, pessoas com dificuldade de se comunicar, pessoas com estresse, resposta altamente rápida, é o que a gente fala de luta e fuga, parece que a pessoa está numa eterna briga com alguém ou com ela mesmo, por quê? Devido ao aumento dessas células anti-inflamatórias, inflamatórias, quer dizer, no intestino passando assim, porque a gente com a inflamação acaba abrindo aquele junkling e passando tudo quanto é célula que não era para passar. E aí a gente sabe hoje também que os estudos mostram que cerca de 80% de toda a serotonina, ou seja, dos neurotransmissores, é produzida no intestino. Essa serotonina, ela é responsável hoje pelo nosso bem-estar completo, para eu me sentir bem comigo mesmo, para eu me sentir feliz e para eu me dormir profundamente. Quando eu não tenho essa microbiótica então saudável, provavelmente eu tenho uma diminuição dessa produção dessa serotonina e assim me levando ao risco maior de depressão, ansiedade, estresse excessivo e também 70%, como eu já falei, das nossas células de defesa são produzidas aqui no intestino. Ou seja, para eu realmente ter um suporte do meu sistema imunológico para que eu esteja bem, eu preciso também que esse intestino esteja bem. Além do mais, hoje ele também é visto como o nosso segundo cérebro, ou seja, é o segundo maior sistema com células sensitivas, mais de 100 milhões de neurônios estão conectados com o intestino. E quais são as manifestações físicas mais comuns que a gente observa por essa sensibilidade então do microbioma? A gente observa então sensibilidades, intolerâncias e alergia. Vocês observam que hoje há uma grande quantidade de crianças com intolerância à lactose como a gente nunca viu antes? Quantas e quantas pessoas com alergias como a gente nunca tinha visto? Será então que não tem a ver com essa microbioma do intestino? Será que isso não tem influenciado hoje devido àqueles fatores de risco que a gente conversou lá atrás? E aí a gente vê pessoas que frequentemente ficam resfriadas, pessoas com artrite reumatóide, fibromialgia, dores excessivas de cabeça que são as famosas e enxaquecas, fadiga que é uma dor generalizada pelo corpo, cansaço, já acorda cansado porque parece que nunca se regenera, acne, psoriasis, uma série de doenças da pele, depressão, ansiedade, déficit de atenção e déficit de hiperatividade. Ou seja, esse desequilíbrio na microbioma das bactérias saudáveis e das bactérias não saudáveis acaba causando tudo isso de doença na gente. E o que a gente pode estar fazendo então para melhorar? O que a gente pode estar fazendo para estar melhor? Uma das coisas, já que a gente falou dos fatores de risco, é então cuidar desses fatores de risco. A gente precisa ter um sono melhor. O que a gente tem feito nos dias atuais? A gente vai com o celular para a cama. Aquela luz do celular atrapalha a produção da melatonina e hoje é cada vez mais comum a gente ver pessoas com dificuldade. O sono ele é feito para regenerar o nosso corpo como um todo. Seja parte do nosso sistema nervoso, seja parte do nosso intestino. Outra coisa que a gente tem que dar atenção é a nossa alimentação. Do que você anda se alimentando? Quais são suas escolhas? O que você anda realmente consumindo para dar energia para esse seu corpo? Os pré-bióticos, os probióticos também são muito importantes, mas eu sei que isso foi abordado pela professora Daniela. Atividade física é tida como uma das melhores coisas para a saúde. Dizem até que se os cientistas conseguissem então encapsular todo o efeito que a atividade física traz para o nosso corpo, nós com certeza adoeceríamos muito menos. briga entre casais. As pesquisas hoje mostram que não é só o que a gente come, como a gente dorme, não fazer atividade física, mas os nossos relacionamentos também influenciam diretamente na nossa saúde e na nossa saúde intestinal. Então, a gente também tem que ter formas de estar melhorando, então, esse tipo de relação. estresse crônico. A sociedade hoje passa por um momento de alto estresse porque nós diminuímos as nossas relações sociais, os nossos encontros sociais que é importante para a nossa mente. Nós estamos nos sentindo cada vez mais ameaçados por esse vírus, temos medo de morrer, ou seja, o nosso pico de estresse está muito alto. Então, nós temos que encontrar mecanismos que nos ajude a manter, então, a controlar esse estresse como, por exemplo, atividade física, exercícios respiratórios, meditação, yoga, alguma maneira que a gente se sinta, então, que esse estresse está sendo controlado. A outra coisa é beber água. Hoje, as pesquisas mostram que os brasileiros não consomem a quantidade de água necessária. Nós precisamos consumir, aí, pelo menos, em torno de 2 a 2 litros e meio por dia de água. Todo o nosso corpo é feito de água. 70% do corpo humano tem água nele. Então, nós precisamos hidratar o corpo como um todo para, assim, a gente também ter benefícios da saúde. E aqui no meio, a representação da técnica que eu atuo chamada microfisioterapia, que faz o quê? Um desbloqueio, um equilíbrio em todas essas disfunções do corpo, tanto emocionais como físicas. Porque a gente sabe que esse desequilíbrio do intestino vai levar a questões emocionais como depressão, ansiedade, estresse, que acaba também levando a contrações excessivas do músculo e, assim, gerando muitas dores musculares. A microfisioterapia atua no corpo exatamente, desbloqueando tanto as suas dores físicas como as suas dores emocionais. Então, é isso que a microfisioterapia atenta. A gente não adianta a gente tratar o ser humano separado, ou seja, só aquela parte de dor. Se eu não olhar o meio que ele está inserido, não adianta eu tratar e devolver ele para o meio sujo. Ele vai voltar a ter dor. Ele vai voltar a se contaminar. É por isso que a fisioterapia integrativa, a gente passa por todos esses caminhos, tentando, então, achar a causa primária que levou ao adoecimento. Se está no intestino, se está em outra causa, se está em uma causa emocional e, assim, tratar todo o terreno em que se conta o paciente para devolver ele para uma água limpa e saudável. Porque se eu tratar o peixinho, limpo ele e devolvo ele para uma água suja, com o passar dos dias ele vai voltar a ter os sintomas. Mas se eu mexo no terreno em que ele se encontra e devolvo ele para uma água limpa, as chances dele voltar a doercer, as chances dele voltar a sofrer, são muito menores, a não ser que aconteçam novos fatos. E aqui, eu queria deixar uma frase para a gente refletir e acho que é muito pertinente para o momento atual. aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, ele vai gastar muito mais tempo para cuidar da sua doença. Eu sei que parece até estranho a gente falar disso no meio de uma pandemia, mas presta atenção, você não pode controlar tudo o que está acontecendo com relação à doença, mas você pode e deve controlar tudo o que está acontecendo em relação à sua saúde. Todos aqueles fatores de risco que nós falamos para o microbioma, para a disfunção do microbioma, eles estão sob o seu controle. O que você tem comido? Como você tem dormido? Você tem feito atividades físicas ou não? Então, tudo isso você pode estar controlando, melhorando e diminuindo então seus riscos gerais para a saúde. Lembra, 70% das nossas células de proteção são produzidas no intestino. Então, é muito importante que nós tenhamos um intestino saudável, para que a gente tenha então uma saúde e um equilíbrio total. E aqui eu deixo então os meus contatos, Daniela Campos, Micro, eu estou tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lá a gente vive gerando conteúdos diariamente como esses que a gente falou hoje do cérebro e do intestino para estar então te auxiliando numa saúde integral. Porque o que a gente defende é uma saúde integral. A gente precisa cuidar de um todo. A gente não pode olhar para o ser humano separado as emoções com o corpo. Nós estamos sempre interligados e a gente precisa cuidar assim de uma forma integral. Muito obrigada pelo espaço. Espero que eu tenha contribuído então com o encontro de vocês. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau. Obrigado.